Esse é mais um sucesso do Hoje Que Viaje Se você gosta das nossas paródias, já vai deixando o seu like Mãe eu quero comer, bucho vazio só me dá estresse Nessa casa não tem nem omelete, mastiga e chiclete Manhã só piorou, vou preparar então um pão pro pão Isso não enche a minha barriga não Eu quero mesmo é um prato de feijão A carne tá cara e nos dias de hoje você tem que escolher entre coxinha e almoçar É um esqueleto, eu vou me transformar, se eu não comer vou desmaiar Desclama! Fecha a cara, quem dá tem biscoito pra eu e você almoçar e jantar Tu beba água pra fome passar E vá dormir pra tapear, vai ser pior quando ele acordar Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Mãinha Música Música Música